E aí corredores, tudo bem? Esse aqui é o último vídeo que eu vou fazer sobre essa parte inicial antes da minha ida pra TDS, pra UTMB eu separei aqui os itens obrigatórios itens que a gente tem que levar pra prova e tem que acompanhar a gente por toda a prova dentro da mochila, seja usando mas são itens que podem ter a sua checagem em qualquer momento terá no início pra poder receber o número da prova e terão checagens durante a prova também pra conferir se você está levando os itens por todo o tempo na checagem inicial e também em algumas checagens no meio da prova são selecionados aleatoriamente três ou quatro itens pra verificação então a gente tem que estar com todos, logicamente e alguns vão ser selecionados pra checagem em princípio, então, são 17 itens obrigatórios começamos com a mochila então, uma mochila pra carregar o equipamento é importante uma mochila com volume com volume suficiente pra carregar tudo isso então eu vou com essa mochila da Ultimate a K3.0 uma mochila de 12 litros de capacidade tem bastante lugares pra guardar coisas então, uma bela mochila, leve e estou treinando bastante com ela já pra fazer todos os testes da prova então, mochila, primeiro item obrigatório nós vamos colocando aqui tudo o que precisa segundo item telefone celular telefone celular tem que estar carregado todo o tempo durante a prova ele tem que ficar carregado tem que ser, é importante estar carregado os números do UTMB de emergência e deixar nos favoritos então, outra solicitação que o telefone esteja habilitado para os três países em que a prova se desenvolve claro que a minha da TDS são dois países mas você tendo, então, um telefone que funcione no exterior pra mim, será Itália e França então, telefone celular importante guardar ele num plástico, algo impermeável pra deixar na mochila a minha mochila tem um setor impermeável que eu vou colocar um outro item obrigatório um documento de identificação então, leva a sua identidade serve um documento de identificação um outro item obrigatório aqui que seria a bandagem autoadesiva elástica pra levar aqui eu tenho um conjunto de atadura bandagem com um esparadrapo grande pra fechar então, os dois itens juntos colocamos aqui dentro também a gente vai colocar num compartimento aqui da mochila superior um compartimento que fica atrás ele é um compartimento impermeável aqui da mochila apito um dos itens obrigatórios o apito já tem na mochila então, a gente já tem um apito aqui da mochila então, já está garantido o apito um outro item importante reservatório pra água então, a gente precisa ter um litro no mínimo ok? então, eu tenho os dois soft flasks aqui que vem com a mochila que vão na frente 500 ml cada um então, eu tenho um litro esses dois esses dois vão na frente aqui da mochila a gente tem aqui já vou colocar eles aqui a TDS tem uma característica e é falado bastante nos manuais de bastante tempo entre um posto e outro podendo levar de 4 a 5 horas eu acabo levando também o reservatório traseiro da mochila que é um reservatório que eu estou levando hoje de um litro e meio mas eu vou deixar com um litro de água porque senão é difícil bastante peso e caber tudo do que eu tenho dentro da mochila eu tenho mais um reservatório que eu deixo ele ali e a mangueirinha vem pra frente vamos continuar então um copinho um copinho soft flask como esse pra gente se abastecer de água nos postos porque a gente não pode sair com nada de copos não vão ter nem não vão ter nada de materiais descartáveis a gente tem que levar tudo em todos os postos bom então um item importantíssimo agora são as duas lanternas como a gente faz um período inteiro noturno então a lanterna é obrigatória claro na maioria das provas aqui eu preciso de duas lanternas as duas com bateria extra então eu tenho a minha lanterna principal que é a Petzl Nau Plus essa é uma ótima lanterna ela fornece aí até 700 lumens acredito que sejam 700 lumens na sua intensidade máxima você controla ela até por bluetooth do celular e consegue regular pelo tempo que tu quer que ela dure então se você quer que ela dure 10 horas ele vai se ajustar para as 10 horas a bateria dela fica aqui atrás no pescoço a gente coloca ela assim então a bateria é essa aqui que carrega via USB então com uma bateria extra então ela tem um volume considerável mas é uma lanterna importante para um período da noite que a gente vai entrar depois de 12 horas de prova então quanto melhor a iluminação para passar esse período ótimo e a outra lanterna reserva que eu peguei emprestada porque eu não ia adquirir mais uma agora no momento uma menor mas também da Petzl a Tática Plus também uma ótima lanterna que vem são com 3 pilhas palito então você tem que levar também a reserva para essas lanternas a lanterna então vamos colocar já na mochila a gente vai usar aqui então eu deixo essa lanterna aqui mais acessível e a lanterna extra bateria extra e a bateria extra da outra lanterna a gente coloca no bolso aqui atrás a gente está montando a mochila aqui vamos continuar aqui reserva de comida eles recomendam 800 calorias isso aqui é muito obrigatório mas acho que todo corredor isso aqui não precisa porque a gente acaba levando comida isso é imprescindível então eu tenho aqui alguns gels algumas barras depois eu vou ter mais comidas também que eu vou colocar e também coloco no bolso em um ponto mais acessível esses bolsos laterais da mochila que eu consiga pegar ela mais facilmente então outro item obrigatório a manta térmica isso vem com as mochilas normalmente quando a gente compra então a manta vou colocar também aqui na parte de trás junto com itens que a ideia não vai utilizar importante agora um outro item nós precisamos das luvas só que as luvas tem que ser impermeáveis olha o que acontece eu não tenho uma luva quente que seja impermeável eu uso essa da North Face uma luva boa já usei na Patagônia então o que você pode fazer você pode fazer um conjunto de uma luva que não seja com uma fina por cima então a minha ideia então eu tenho aqui uma luva impermeável essa luva aqui que não tem dedos que a ideia é você coloca a luva quente aqui se tiver chuva colocamos essa luva que não passa água nenhuma por cima da sua luva prende bem você está com um conjunto de luva impermeável com uma luva quente embaixo aí você acaba não molhando a sua luva quente isso é importante na noite com o frio as extremidades que ficam com ficam bem geladas deixando nesse bolso da frente aqui que é algo que a gente precisa a todo qualquer momento pode necessitar uma bandana um buff então um buff isso o buff tem várias funções pode proteger a cabeça tudo os pulsos então você pode ir com ele durante a prova eu acabo sempre ficando com o buff junto então eu não vou botar na mochila ele fica comigo então o buff é obrigatório e também uma toca uma toca quente para a cabeça a gente tem uma toca aqui e a viseira também que eu acabo usando durante mas a toca também um item obrigatório eu vou colocar ela aqui atrás então o que eu tenho aqui aqui eu tenho um sapo estante permeável eu quero botar esses materiais aqui dentro justamente para eles não ficarem ou molhados se estiver chovendo ou molhados pelo suor do corpo então são itens importantes quando você precisar usar que eles estejam quentes um dos itens obrigatórios então são as calças compridas para a corrida então eu tenho essa calça aqui da Salomon então a calça é um item obrigatório se estiver quente você sair de bermuda e meia baixa a calça tem que estar nos seus itens obrigatórios e não mochila ou você pode usar calças não sente tanto calor e uma outra opção é não quer usar calça precisa ter uma bermuda e uma meia que tape até o joelho ou seja tem que ser um conjunto que você se proteja a perna inteira eu vou deixar então a calça fecha ela bem coloca no fundo do soque estanque uma outra obrigatoriedade então seria a segunda pele com no mínimo 180 gramas ok então tem que pesar a sua camisa tem que ver se ela não tem de manga longa eu vou com essa da North Face aqui que eu sei já passei bastante frio em provas e é importante uma segunda pele que esquente então essa da North Face tem 220 gramas é quente então essa vai comigo também eu coloco dentro do saco estanque aqui fechando o saco estanque mais um item importante além da sua calça você tem que ter uma calça impermeável que vá por cima então essa calça aqui eu adquiri da Ride Light na França tem uma tecnologia impressionante é uma calça impermeável de 10 mil então a gente vê que só olhando dá pra ver que ela é leve ela tranca aqui embaixo ela é uma calça que fica por cima das suas outras e ela pesa 98 gramas essa calça aqui e totalmente impermeável então é um investimento que você faz você tem um material aí que pode pode usar pra sempre então enrolar bem essa calça então ela cabe na mão mais um item que vai aqui no nosso saco estanque vamos pegar o saco estanque agora apertei bem comprimi ele fechá-lo e agora eu boto ele nessa parte maior da mochila o maior reservatório aqui dela ela já estava formada com outras coisas e deixei por último então um último item obrigatório um dos mais importantes e um que é quase sempre checado o corta-vento impermeável com capuz então essa jaqueta é importante uma jaqueta que tem que ter capuz eu vou com essa da North Face ela tem que ter ser impermeável ter as costuras seladas isso é importante eles verificam então essa é uma uma jaqueta que também pesa 180 gramas mas ela é totalmente impermeável você tem um capuz que se ajusta bem na cabeça então já usei ela bastante também e é um item muito importante então essa a jaqueta vamos fechá-la bem é importante a jaqueta eu não botei ela no saco skunk porque ela o ideal é ela ficar acessível pra gente usar em qualquer momento da prova subiu uma montanha desceu esquentou tira subiu esfriou bota então eu deixo ela a ideia é só enrolar ela bem aqui e eu tenho uma acessibilidade nela quando eu precisar ok então essa aqui ficou a mochila lembrando que eu não enchi as garrafas ainda então isso dá mais um quilo e eu vou botar mais um litro de água atrás então são mais dois quilos acredito que a mochila aqui agora deve ter um quilo então a ideia é sair com em torno de três quilos ou três quilos e meio de materiais tem mais 220 gramas dos bastões essa mochila ela permite colocar os bastões na frente eu vou também com eles então aqui ela fechada você ajusta depois como precisar detalhe eu ainda não usei esse bolso que aqui a ideia é mais para mais comidas e também levar a gopro que vocês estão assistindo que eu vou tentar registrar o que eu consegui da prova então essa mangueira vai para cá então pessoal é isso aí a gente sai bem cheio mas a gente acaba treinando sempre com esses equipamentos e com peso na mochila justamente para simular o que a gente vai enfrentar lá então eu acho que era isso aí eu botei botei aqui no vídeo os equipamentos obrigatórios claro que tem os outros que eu falei que eu vou levar também como bastões e viseiras óculos essas coisas bom espero que tenham gostado que eu tenha explicado aí um pouco do que a gente precisa levar para o Man Blank e torcer para dar tudo certo lá e fazer um fazer uma excelente prova e que as condições do dia ajudem então tá valeu pessoal obrigado os próximos vídeos vão ser vão ser lá do Man Blank então valeu um abração aí para vocês tchau tchau